Quem tem promessa é perseguido Às vezes o mar se levanta E logo surge uma avalanche no mesmo instante Para te derrubar Que te apelitaram Dizendo que você é simplesmente um sonhador a mais Seu coração está ferido por alguém que diz Tu és incapaz E já armarão contra ti para te derrubar Eles não sabem Que quem te escolheu foi Deus Ninguém pode mudar E ai daqueles que tocarem no teu ministério Com Deus vão lutar Se hoje tu és humilhado Deus vai te exaltar Quem te viu derrubado Vai te ver na vitória Pode contar no dedo Está chegando a hora Quem te humilhava Quem te desprezava Vai pedir seu apódio A mão que te abençou A mão que te abençou Vai ter que te aplaudir A boca que falou mal Vai ter que bem dizer Vão te ver lá em cima Vão gritar bem alto Quem te viu Quem te viu Quem te vê Eles não sabem Que quem te escolheu Que quem te escolheu Foi Deus Ninguém pode mudar E ai daqueles que tocarem No teu ministério Com Deus vão lutar Se hoje tu és humilhado Deus vai te exaltar Quem te viu derrubado Vai te ver na vitória Pode contar no dedo Está chegando a hora Quem te humilhava Quem te desprezava Vai pedir seu apódio A mão que te abençou Vai ter que te aplaudir A boca que falou mal Vai ter que bem dizer Vão te ver lá em cima Vão gritar bem alto Quem te viu Quem te vê Quem te viu derrubado Vai te ver Deus abre porta onde não há porta A dificuldade pouco importa Se ele é o dono do poder Ele é o dono do poder Faz o impossível Torna a solução Pra você Ele te clareia na escuridão E te faz ouvir a melhor canção Te faz sobreviver No frio Ele é o teu cobertor É quem te aquece com o seu amor Jesus é fonte de água viva em você O impossível O impossível vai acontecer É somente crer Que Jesus é o dono do poder Pra tudo ele tem a saída É o melhor pra sua vida É falho e inesperado acontecer Deus abre porta onde não há porta Deus abre porta onde não há porta A dificuldade pouco importa Se ele é o dono do poder Faz o impossível Ele torna a solução Ele te clareia na escuridão E te faz ouvir a melhor canção Te faz sobreviver No frio Ele é o teu cobertor É quem te aquece com o seu amor Jesus é fonte de água viva em você O impossível vai acontecer É somente crer Que Jesus é o dono do poder Que Jesus é o dono do poder Pra tudo ele tem a saída É o melhor pra sua vida Faz o inesperado acontecer O impossível vai acontecer É somente crer Que Jesus é o dono do poder Pra tudo ele tem a saída É o melhor pra sua vida Faz o inesperado acontecer Tem sonha, acredita que o milagre pode acontecer Que nesta terra seca pode até chover Que Deus pode mudar esta situação É ele quem comanda o vento Ordena o trovão Sabe os sentimentos do seu coração Sabe decifrar até seus pensamentos É ele que do nada faz o tudo acontecer Fez mulher gerar um filho mesmo sem poder Fez o mapa da vitória E pôs na mente de José Ele é o Deus que te conhece bem por dentro e por fora É o Deus que prove também da vitória E do seu futuro Ele cuida agora Deus não te esquece Vai te honrar Vai te honrar Ele é o Deus que nunca falha Não desiste da batalha Faz o inferno vira falha Põe no chão toda a muralha Pra você passar Pra você passar Seja insistente Ou se sonhar Porque Deus é o arquiteto Do seu sonho Do seu sonho Seus projetos Nos momentos mais incertos Ele sempre está por perto Vai fazer Vai fazer concretizar Vai te honrar Vai te honrar Vai te honrar Ele é o Deus que nunca falha Não desiste da batalha Faz o inferno vira falha Põe no chão toda a muralha Pra você passar Seja insistente Ou se sonhar Porque Deus é o arquiteto Do seu sonho Seus projetos Nos momentos mais incertos Ele sempre está por perto Vai fazer concretizar É Ele que do nada Faz o tudo acontecer Fez mulher gerar Um filho mesmo sem poder Fez o mapa da vitória E pôs na mente de José Ele é o Deus que te conhece Bem por dentro e por fora É o Deus que prove Também da vitória E do seu futuro Ele cuida agora Deus não te esquece Vai te honrar Ele é o Deus que nunca falha Não desiste da batalha Faz o inferno vira falha Põe no chão toda a muralha Pra você passar Seja insistente Ou se sonhar Porque Deus é o arquiteto Do seu sonho Seus projetos Nos momentos mais incertos Ele sempre está por perto Vai fazer concretizar Deus é o Deus que nunca falha Vai te honrar Vai te honrar Ele é o Deus que nunca falha Não desiste da batalha Faz o inferno vira falha Põe no chão toda a muralha Pra você passar Seja insistente Ou se sonha Porque Deus é o arquiteto Do seu sonho Seus projetos Nos momentos mais incertos Ele sempre está por perto Vai fazer concretizar Vai fazer concretizar Vai fazer concretizar Amém Eliseu pediu a unção dobrada E o Deus tremendo que nunca falha Concedeu Salomão pediu a sabedoria O seu coração Deus já conhecia Pra ele deu Vejo uma vermelho partir ao meio Quando Moisés viu o desespero Deus lhe atendeu Daniel orou A Deus livramento recebeu Os leões não puderam tocar No fio de cabelo seu É na oração que Deus abre a mão Pra te abençoar Vai mandar um som Vai cair, maná Abre o coração Para receber É neste deserto Que com você Deus irá tratar Não irá morrer Deus vai te exaltar No momento certo Vai sair de lá É na oração que Deus abre a mão Pra te abençoar Vai mandar um som Vai cair, maná Abra o coração Para receber É neste deserto Que com você Deus irá tratar Não irá morrer Deus vai te exaltar No momento certo Vai sair de lá Elizeu pediu a unção No momento certo É na oração que Deus abençoar Deus vai te abençoar No momento certo No momento certo Vai sair de lá A Bíblia nos diz Que há amigos Mais chegados Mais chegados A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz Só provar A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz O aniversário A Bíblia nos diz 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 O aniversário A Bíblia nos diz A Bíblia nos diz E espera, e não desespera, tem um final feliz, é uma diversão, está enganado, a Bíblia acende, Deus vai na tua frente, arrepende os cariados, e os erros de ferro, abre porta onde não tem, Subirás com asas, como a águia, o nosso Deus não falha, você nasceu pra vencer, Deus vai na tua frente, arrepende os cariados, e os erros de ferro, abre porta onde não tem, Subirás com asas, como a águia, o nosso Deus não falha, você nasceu pra vencer, Oh, aleluia! Você nasceu pra vencer, ei, 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 ei... Muitos deuses já morreram Foram sepultados Seus restos mortais estão soterrados E esperam juízo para serem julgados Muitos deles mesmo assim estão sendo adorados Através de imagens ainda são lembrados Mas nenhum deles pode responder qualquer pedição Deuses que não falam, deuses que não ouvem Deuses que não veem Deuses incapazes e nem seus problemas podem resolver Deuses que não falam, deuses que não ouvem Deuses que não veem Deuses incapazes e nem seus problemas podem resolver Por Deus que eu te vejo diferente Falar com a gente quando a gente fala É o arquiteto do universo E tem no firmamento o total de estrela Manda no céu e no mar E na palma da mão Tem o planeta Terra O Deus que eu te vejo é diferente O Deus que eu te vejo é diferente Eu arquiteto do universo E tem no firmamento o total de estrela Manda no firmamento o total de estrela Manda no céu e no mar E na palma da mão Tem o planeta Terra Manda no céu e no mar E na palma da mão Tem o planeta Terra Quando o mundo diz que não tem mais jeito As portas te fecham pra você Aqueles que se julgam teus amigos Te deixaram sozinho entre espinhos E agora zombam de você Aqueles que se julgam teus amigos Te deixaram sozinho entre espinhos E agora zombam de você Mas existe uma saída Jesus Cristo diga a vida Ele quer te libertar Abra o teu coração Tome a sua decisão Amigo Jesus te ama Jesus quer salvar você E dá sentido pra viver Venha correndo Esqueça o mundo de ilusão Jesus quer te dar a salvação Só ele é a saída Só ele é a saída Mas existe uma saída Jesus Cristo diga a vida Jesus Cristo diga a vida Ele quer te libertar Abra o seu coração Tome a sua decisão Amigo Jesus te ama Jesus quer salvar você Jesus quer salvar você E dá sentido pra viver Venha correndo Venha correndo Venha correndo Esqueça o mundo de ilusão Jesus quer te dar a salvação Jesus quer te dar a salvação Só Ele é a saída Só Ele é a saída Só Ele é a saída Pare de pensar que tudo acabou E que a sua vida está chegando a fim Chega de falar que já não tem mais jeito Esse sofrimento vai te consumir Deus tem uma porta aberta pra você Em nenhum momento pense em desistir Ele está pronto pra te abençoar Jesus tem vitória hoje pra te dar Esse sofrimento hoje vai te deixar É hoje que o teu sofrimento vai chegar ao fim Jesus tem vitória hoje para ti O teu cativeiro aqui vai terminar É hoje que a tua vida vai se transformar Deus vai fazer tudo novo se tornar E nunca mais na vida você vai chorar Põe de pensar que tudo acabou E que a sua vida está chegando a fim Chega de falar que já não tem mais jeito Esse sofrimento vai te consumir Deus tem uma porta aberta pra você Em nenhum momento pense em desistir Ele está pronto pra te abençoar Jesus tem vitória hoje pra te dar E que o teu sofrimento hoje vai te deixar É hoje que o teu sofrimento vai chegar ao fim Jesus tem vitória certa para ti O teu cativeiro aqui vai terminar É hoje que a tua vida vai se transformar Deus vai fazer tudo novo se tornar Deus vai fazer tudo novo se tornar E nunca mais na vida você vai chorar É hoje que o teu sofrimento vai chegar ao fim Jesus tem vitória certa para ti O teu cativeiro aqui vai terminar É hoje que a tua vida vai se transformar Deus vai fazer tudo novo se tornar E nunca mais na vida você vai chorar 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 Quando o crente está chorando nos pés do Senhor O anjo recolhe suas lágrimas com muito amor Nos altos céus ele é ouvido E logo também respondido Quem chora pra Deus por ele não é esquecido As lágrimas movem o coração de Deus Ana chorou e Deus também lhe respondeu O crente que chora está regando bênção No jardim de Deus Quem chora pra Deus sempre vence e jamais é vencido Chorar pra Deus é privilégio não é sacrifício Quando o crente está chorando Quando o crente está chorando Deus se levanta do trono E depressa envia atenção E depressa envia atenção pra quem está chorando Quando o crente está chorando Quando o crente está chorando Deus está te vendo Sua solução das lágrimas rolam E Deus está te ouvindo E as lágrimas que do rosto rolam Em bênçãos elas se transformam Ai irmão não temas porque não estás sozinho As lágrimas rolam As lágrimas movem o coração de Deus Ana chorou e Deus também lhe respondeu O crente que chora está regando bênção No jardim de Deus Quem chora pra Deus sempre vence e jamais é vencido Chorar pra Deus Chorar pra Deus é privilégio não é sacrifício Quando o crente está chorando Deus se levanta do trono E depressa envia atenção pra quem está chorando Quando o crente está chorando Deus se levanta do trono E depressa envia atenção pra quem está chorando E depressa envia atenção pra quem está chorando E chora pra Deus sempre vence e jamais é vencido Chorar pra Deus é privilégio não é sacrifício Quando o crente está chorando Deus se levanta do trono E depressa envia atenção pra quem está chorando E depressa envia atenção pra quem está chorando Amém Quando você pensa que tudo acabou Parece até que Deus já te abandonou Pensamento está errado Quando você pensa que está no fim Teus objetivos não vai conseguir Parece estar tudo acabado O vento que passou te jogou nos espinhos Coração carente se sente sozinho Tudo parece ser o fim É nesta hora que Ele chega E mostra ao mundo que Ele é bem maior Pra dar sentido a sua vida Abre uma porta de saída Pois você não está só Ergue a cabeça agora Pode ser Bem nesta hora Algo vai acontecer Pois toda lágrima que rola Seu transformada sem vitória Já está chegando pra você Abre uma porta de saída Abre uma porta de saída Ergue a cabeça agora Pode ser Bem nesta hora Algo vai acontecer Pois toda lágrima que rola São transformada sem vitória Já está chegando pra você Abre uma porta de saída O que passou te jogou nos espinhos Coração carente se sente sozinho Tudo parece ser o fim É nesta hora É nesta hora que Ele chega E mostra ao mundo que Ele é bem maior Pra dar sentido a sua vida Abre uma porta de saída Pois você não está só Pois você não está só Ergue a cabeça agora Pode ser Bem nesta hora Algo vai acontecer Pois toda lágrima que rola São transformada sem vitória Já está chegando pra você Já está chegando pra você Agora Ergue a cabeça agora Pode ser Pode ser Bem nesta hora Pode ser Pode acontecer Pois toda lágrima que rola São transformada sem vitória Já está chegando pra você Já está chegando pra você Já está chegando pra você Uma mulher que havia doze anos Padecendo roubos de sangue E muitos médicos gastaram seu dinheiro E o problema ainda mais E orando Não tem mais jeito Os médicos então falaram E de tristeza Aquela mulher chorou Mas ela ouviu falar De Jesus de Nazaré Em seu coração Uma fé então Brotou Se eu apenas tocar Na bola do vestido Do Senhor Essa enfermidade vai ter um fim Mesmo sem força Mas ela foi por trás e estendeu as mãos Naquele instante ela tocou Na orla do vestido do Senhor Mesmo sem força Mesmo sem força Mas ela foi por trás e estendeu a mão Naquele instante Que Jesus falou Alguém me tocou Alguém me tocou Alguém me tocou Porque de mim Saiu a curar Alguém me tocou 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 Porque de mim Saiu a curar Alguém me tocou Alguém me tocou Legenda Adriana Zanotto